Ai, pronto, já joguei demais Ué, cadê a mamãe? Mamãe, mamãe Ah, oi seu Geraldo Oi Marcela, tudo bem? Você ouviu a mamãe? Ela tá ali ó, regando as plantas Ah, obrigada seu Geraldo De nada Marcela Oi mamãe Oi filha Quer que eu te ajude a regar as plantas? Não, precisa não filha Ajuda o seu Geraldo a varrer a calçada Ai mesmo? Deixa eu ir pegar a vassoura Pronto Seu Geraldo, seu Geraldo Oi Eu vou te ajudar a varrer a sua calçada Ah, você é muito gentil, muito obrigado De nada Marcela, vamos andar de bicicleta? Sim, vamos Thiago Marcela Deixa a menina se divertir, deixa Tá Uuuu Tá indo Thiago Uuuu Vamos Vamos Uuuu 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 Vamos Lá Não Eu amo andar de bicicleta Tiago Você gosta mesmo? Eu adoro você Eu também Eu quero ser profissional em andar de bicicleta Ah, eu adoro também Uuuu 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 Nossa, cruzes Que pressa é essa? Não entendi nada Oi filha Eu vou preparar sua comida pra você jantar, tá bom? Tá bom mamãe Vou assistir aqui TV Tá bom, fica aí assistindo TV Que eu vou colocar aqui seu prato de comida, tá bom? Tá bom Aaaaaaah 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 Mamãe, você viu? Nossa, você ouviu os gritos, Marcela Sim, parece que veio da casa do seu Geraldo É mesmo, vamos lá ver, deve ter acontecido alguma coisa com ele Vamos lá Vamos, vamos Ai meu Deus, será que ele se machucou? Será gente? Ai meu Deus Seu Geraldo Seu Geraldo Seu Geraldo Seu Geraldo Seu Geraldo Seu Geraldo tá passando mal, seu Geraldo Não Um lobisomem feio, o grande passou aqui Lobisomem? Sim, um lobisomem horrível Ele passou dali e foi pra lá, foi horrível Não foi um cachorro peludo? Menininha, eu sei muito bem o que é um cachorro Não é um cachorro nada, era um lobisomem Calma, calma seu Geraldo, olha Mas, ele já foi embora, não foi? Foi, espero que sim É, porque olha, não tem mais nenhum lobisomem aqui, tá vendo? Ele já foi embora Pode ficar calmo, fica calmo seu Geraldo Ai, não sei se eu vi consigo Fica calmo seu Geraldo Fica calmo Olha, agora já passou, já foi embora Amanhã a gente tenta descobrir o que foi isso melhor, tá bom? Agora entra na sua casa pra poder descansar, tá bom? É, tá bom Entra na sua casa pra descansar e qualquer coisa Você pode procurar a gente lá na nossa casa, né Marcela? Isso aí Tá bom Tá bom, tchau Vem, Marcela Tchau Tchau Qualquer coisa chama a gente, tá, seu Geraldo? Tá bom Tchau Vem, Marcela, vem Ai, Marcela Marcela, você viu isso, Marcela? Seu Geraldo falando de lobisomem, Marcela É? Ai, meu Deus, coitado, seu Geraldo tá ficando esclerosado É mesmo, mamãe Oi, Marcela Oi, seu Geraldo Tudo bem? Bom dia Entra aí Tá bom Marcela É bom você tomar cuidado à noite com esse monstro solto por aí Mas, seu Geraldo, como era esse lobisomem? Era como um lobo, mas andava como um homem Nunca vi algo assim E o que ele fez? Fez nada Quando me viu saiu correndo Fico até arrepiado de lembrar Vou fazer uma armadilha no meu quintal Na próxima vez eu vou pegar esse lobisomem Ah, eu vou fazer gol Fico até arrepiado Eu faço Fico até arrepiado Fico até arrepiado Vou fazer gol Gol O gol foi meu Ei, mas... Mas, Thiago Oi Você ouviu ontem à noite o seu Geraldo gritando? Não Ele disse que viu um lobisomem ontem No quintal dele E você acreditou? É... Não sei Minha mãe acha que ele tá ficando maluco Meu Deus O que foi isso? Foi um oivo Meu Deus É um lobisomem mesmo Ai, meu Deus Gente, um lobisomem Meu Deus Meu Deus Mamãe, mamãe Ontem eu ouvi um oivo Eu levantei da cama Fui pra janela E vi um lobisomem Ai, Marcela Tá vendo o que o seu Geraldo fez? Te assustou Agora você tá tendo pesadelos Eu estava acordada, mamãe Não foi sonho Filha Não existe lobisomem Você pode ter visto algum animal Deve ter sido isso É... Deve ser Tiago, Tiago Eu preciso muito te falar uma coisa O que foi, Marcela? Tem mesmo um lobisomem O seu Geraldo tinha razão O quê? Por que você está dizendo isso? Eu ouvi um oivo ontem à noite E vi o lobisomem pela janela Você tem certeza? Não existe lobisomem Sim, Tiago Eu vi Eu acho que a gente deveria investigar Quê? Não Eu não vou perder meu tempo investigando Esquece isso, Marcela Por favor, vem Vamos brincar Estou preparada Estou preparada Vou investigar E vou descobrir Se existe mesmo um lobisomem Um oivo Um oivo Um oivo E ele Ele entrou na caverna Hã? 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 Seu Geraldo? O que ele está fazendo aqui? Hã? Hã? Ele acabou de sair da mesma caverna Que o lobisomem entrou Hã? Hã? E foi? Estranho Acheu que o seu Geraldo É um lobisomem Tiago Eu descobri tudo Você descobriu? Sim O seu Geraldo Que é o lobisomem Hã? Ha 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 De onde você dirá isso? Eu vi o lobo ontem à noite E quando ele destransformou, era o seu Geraldo Ah, você viu isso? Vi Então tá, deve ser mesmo Vem, vamos andar de bicicleta Eu acabo de te contar que o seu Geraldo é um abisomem E você fica tranquilo assim Ah, vamos, vamos andar de bicicleta, esquece isso Hum, tá bom então Uuuuh Ah, bem legal Ô Thiago Oi Você quer ficar um tempinho na minha casa pra gente assistir um filme? Ah, queria sim Tá, vem, vem aqui, com a louvão você pode colocar a sua bicicleta aqui, olha, vem Aqui, vem, vem Deixa, isso Aqui, ó Ah, tá legal Pronto Vem, vai abrir aqui Aqui esse filme Vamos assistir Ah, que manejo É, vem, vamos Ah, ah É, eu vou ter que ir embora, eu tenho que sair Mas Thiago, o filme nem acabou ainda Não, já tá escurecendo, eu tenho que ir embora Não vai dar pra ficar mais não, tá bom? Tchau, tchau Ah, mas Ai meu Deus Meu Deus, que tanta pressa Ei, peraí Será que ele é o abisomem? Afinal de contas, não faz muito sentido ser o seu Geraldo Ele até colocou uma armadilha no quintal Ele foi o primeiro a ver o abisomem Preciso descobrir se é o Tiago Hoje é o último dia de lua cheia Amanhã não tem mais lua cheia Então eu preciso descobrir hoje Se o Tiago é o abisomem Tiago, Tiago Oi, Marcela Eu preciso te mostrar um segredo Eu preciso que você me siga Tá bom, nos pega aqui no bicicleta Tá Mas é onde, Marcela? É segredo, é segredo Vem, me segue Tá bom, vamos Você vai ver quando eu chegar lá Vem Vem Fui indo, fui indo Tá bom É muito longe? Não, não Vem, vamos deixar nossas bicicletas aqui Ah, tá bom Pronto E agora? Me segue Mas pra onde a gente vai, Marcela? É segredo Ai, meu Deus, Marcela Está muito longe da nossa casa Não, não Nós estamos, não Ah, estamos sim Estamos sim Não, não Mas é o que que tem lá de especial? Hum, você vai ver Ai, eu tô preocupado, Marcela Não fica não Não tô gostando Não tô gostando nada disso Vem A gente tá chegando É aquela casa abandonada ali, ó É, o que que tem lá de mais? Vamos entrar pra você ver Ai, meu Deus Eu não tô gostando, Marcela Vem É o que que tem na casa? Você vai ver Ai, mas mostra então O que que tem lá dentro, Marcela Rápido Vem, entra Ah, não Você que tem que mostrar Vai, Marcela Entra Entra, vem O que que tem aqui dentro, Marcela? Não, Marcela Eu acho que tem que ir embora Eu vou embora, tá? Tá ficando muito tarde Tem que ir embora Tem que ir embora Não Não, eu vou te seguir Não, não Me segue Fica aqui Fica aqui Eu tô bem atrás de mim, não Não, eu quero ver Quando a lua cheia aparecer Não, eu vou ver Eu quero ver No que você vai se transformar Vem embora daqui Vem embora Não Não, eu vou te seguir Não, não, não Não, eu sou tão Não Eu não posso ficar aqui, Marcela Não fica atrás de mim, não Não Eu quero ver No que você vai se transformar Não Não Vem embora Ai Eu posso ficar aqui Toma, Marcela Ai 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 Vai embora, Marcela Vai embora daqui Não Eu não vou Você não pode ficar aqui É perigoso Vai embora daqui Eu não consigo me controlar Vai embora Vai embora Ai 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 Meu Deus O que foi, Marcela O que houve, Marcela Minha filha Nada não, mamãe Nada não Tem certeza que não aconteceu nada Você parece que tá aflita Não, mamãe Não tá aflita não Nossa, você tá tão estranha Hã Você ouviu Nossa, parece que foi tiro Meu Deus Foi tiro de verdade Vamos lá ver Acho que veio lá de fora Hã Seu Geraldo Seu Geraldo O que que aconteceu? Seu Geraldo Peguei Peguei ele Eu falei O lobisomem mesmo Meu Deus Tiago Seu Geraldo O lobisomem era o Tiago O que? Tiago Tiago Sim Ai meu Deus E agora? Ai meu Deus É o Tiago mesmo Eu vou pegar ele Meu Deus Meu Deus O que você fez Seu Geraldo Meu Deus Eu vou pro hospital Eu vou pro hospital com ele Eu vou pro hospital Deixa eu descer aqui Ai meu Deus O que que eu fiz com ele? Tiago Tiago Você vai ficar bem Tá tudo bem com você Você já está melhorando Ai Agora todo mundo sabe Do meu segredo Agora vai ser o fim da minha vida Não Tiago Não é todo mundo que sabe não Só eu A minha mãe E o meu pai O seu Geraldo E a rua toda Hã? Tô brincando Tiago Só eu A minha família E o seu Geraldo Sabemos E nós vamos te ajudar E nós vamos te ajudar A se controlar Quando virar lobisomem Ah Obrigado Fim Sarinha Blox Games É pura emoção Sarinha Blox Games É o canal da diversão Sarinha Blox Games É pura emoção Sarinha Blox Games É o canal da diversão Sarinha Pots Feliz